Olá, pelas estatísticas do IBGE, o Brasil ainda tem 10% de sua população considerada analfabeta, ou seja, incapaz de ler ou escrever um simples bilhete. Uma avaliação feita pelo Instituto Paulo Montenegro e pela ONG Ação Educativa, no entanto, mostra que o problema é bem mais grave. Quando, em vez de simplesmente responderem se sabem ou não escrever um simples texto, os entrevistados são confrontados com um teste mais sofisticado, o resultado é que 27% da população pode ser classificada como analfabeta funcional em português e matemática. E somente um quarto dos brasileiros seriam plenamente alfabetizados, ou seja, capazes de ler e compreender textos de maior dificuldade ou fazer contas mais complexas. Para analisar esses resultados, vamos conversar com Ana Lúcia Lima, diretora executiva do Instituto Paulo Montenegro. Ela é a nossa convidada de hoje no programa Entrevista, nessa série que discute o desafio de ensinar em suas múltiplas linguagens. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer estar aqui com vocês. Explica pra gente um pouco como é que foi, de onde surgiu essa ideia de criar um novo indicador de alfabetização e no que ele difere dos indicadores mais tradicionais. Então, acho que entender a origem do indicador é uma coisa bastante relevante, até porque ele contextualiza exatamente o desafio que é mensurar e lidar com essa questão do alfabetismo funcional no Brasil. O Instituto Paulo Montenegro, ele é uma organização sem fins lucrativos que está vinculada ao grupo Ibope. Portanto, pesquisa é o nosso DNA, vai estar no DNA do Instituto desde o seu nascimento. E quando a gente criou o Instituto, a intenção era identificar uma área onde a gente pudesse fazer um estudo, custear um estudo que fosse relevante para a educação brasileira. Conversando com parceiros da área, e a Ação Educativa foi o parceiro que se associou a essa ideia. O desafio, então, de medir o analfabetismo funcional a partir de um conceito de que não se podia deixar iludir, de que por estar colocando as crianças na escola, a questão da alfabetização estava resolvida. Que era um pouco o ar que pairava no início da década de 2000, quando a gente criou o Instituto. Acho que todos sabem que na década de 90 foi feito um gigantesco esforço de inclusão das crianças no ensino fundamental e permanência e alongamento da sua trajetória escolar para todas as crianças brasileiras. Isso de fato aconteceu, é quantitativamente muito significativo, mas estava um pouco gerando a sensação de que ok, então o nosso problema está resolvido. E por orientação até da Ação Educativa, que tem um foco muito grande na questão do direito à educação e da educação do adulto, era importante começar a mostrar que essa mágica não era assim, por duas questões. De um lado, a gente tinha gerações de pessoas adultas que não tinham tido acesso à sutilidade correta e que não eram pessoas de 60 anos, eram pessoas de 30, 40, 50. E as crianças que, apesar de agora estarem entrando na escola, não necessariamente saiam dela com o domínio dessas habilidades. Então esse é o contexto no qual nasce o indicador. E como é que vocês avaliam esse público? Porque o IBGE, quando vai perguntar, pesquisar sobre o analfabetismo, simplesmente pergunta. Você sabe ler ou escrever um simples texto e tal? E o indicador de vocês é muito mais sofisticado que isso. Como é que ele é feito? Bom, a gente de fato aplica uma prova, como se fosse um teste. Esse teste é composto por atividades do cotidiano. O nosso desafio não é saber se a pessoa sabe gramática, ortografia, regência, logaritmo, não é isso. A gente quer saber se o domínio que ela tem das habilidades de leitura escrita e da matemática são suficientes para ela viver e se desenvolver numa sociedade que requer essa competência para o seu próprio desenvolvimento. Então esse teste tem situações absolutamente cotidianas, desde ler recado que a professora manda, bilhete que a professora manda para casa para o menino, o que vai passar na televisão hoje à noite, uma bula de um remédio, uma orientação para o trabalho, um manual de instalação de um equipamento, enfim, esse tipo de situação. Na matemática uma compra, um desconto, uma prestação, uma medida de área, enfim, coisas que se usa no dia a dia. Isso é aplicado amostralmente numa entrevista individual, visita domiciliar e acompanhado por um questionário para a gente conhecer um pouco quem é essa pessoa, para depois a gente poder cruzar a habilidade que ela tem com os seus dados demográficos, sua trajetória escolar, seu contexto de trabalho, etc. Na educação é comum a gente ter uma imagem de, quando a gente analisa a fotografia, ela é muito ruim, é sempre muito ruim, nos dá tristeza. Quando analisa o filme, ou seja, em movimento, as coisas parecem andar, caminhar, nos deixa mais otimistas. Você já tem uma série histórica dessa pesquisa, o que que você já tem de evidência olhando aí em retrospectiva? Acho que essa série histórica tem uma excelente notícia e um aviso, um chamado de cuidado e cautela. A excelente notícia é que, de fato, a incorporação das pessoas, o aumento de escolaridade do brasileiro na década de 90, de fato, produziu resultados importantes em termos de melhoria dessa condição de alfabetismo. Talvez valha a pena voltar um passinho para trás para dizer que, ao aplicar esse teste, a gente classifica as pessoas numa escala de domínio dessas habilidades. E aí acaba, para facilitar a interpretação desses resultados, dividindo em quatro grupos. Aqueles que a gente chama de analfabetos mesmo, que todo mundo conhece, a pessoa que, de fato, não sabe ler e escrever. Os alfabetizados em nível rudimentar, que é uma pessoa que, sim, conhece as letras, sabe escrever palavras, identifica palavras num texto, anota o número de telefone, pega um ônibus porque consegue ler o destino, mas não vai muito mais do que isso. Um terceiro grupo que a gente chama de alfabetizados em nível básico, são pessoas que, para todos os efeitos, são alfabetizadas, você não diria que tem alguma limitação, mas que, de fato, em diferentes graus, não percebem o sentido de um texto, não interpretam um texto, não identificam uma ironia de uma opinião de um fato, têm dificuldade para pegar dois textos diferentes e concluir um terceiro, têm dificuldade de se expressar de maneira coerente por escrito. E na matemática, semelhante, por exemplo, se você der uma conta para resolver, ele resolve a conta, mas ele não consegue pensar qual é a estratégia que tem que montar para resolver um problema. E, finalmente, o alfabetizado de nível pleno, que é aquele que não tem mais limitações no uso dessas duas habilidades. E, ao acompanhar essa década de dados, a gente vê, por exemplo, que o analfabeto absoluto caiu de 11% para 7%, então, já uma redução para grandes fenômenos sociais, isso é um dado bastante importante. O analfabeto rudimentar também caiu bastante. E, por outro lado, subiu muito esse alfabetizado em nível básico, porque a gente não está conseguindo, e aí o aviso de cautela, melhorar o nível de alfabetizados em nível pleno. Então, a gente está conseguindo transferir as pessoas dos níveis mais fracos, vamos dizer, de domínio de letramento e numeramento, mas colocando num nível intermediário de mais ou menos. Qual a hipótese que vocês levantam para explicar isso? Então, a gente chega até a constatar que a maior proporção de pessoas com escolaridade e maior número de anos de permanência das pessoas na escola, digamos, os que são os insumos quantitativos dessa equação, eles estão provocando o seu resultado. O que a gente provavelmente precisa são de inputs qualitativos, que é o que vai dar o salto entre estar na escola e aprender mais ou menos para estar na escola e efetivamente avançar no domínio das habilidades. A sociedade de hoje requer um tipo de habilidade, não estou falando de uma sociedade rural, onde você mal escrever o nome ou ter os rudimentos de contar e somar e dividir, multiplicar, e saber fazer uma leitura simples eram suficientes para... Hoje os desafios da sociedade são gigantescamente maiores. seja na sociedade, digamos, do mundo, do contexto profissional, econômico, mas de outros contextos também, né? E, portanto, esse alfabetismo do escrever o nome, de fato, ele não é um direito garantido mais. E, por isso, a necessidade da gente olhar para uma complexidade maior de domínio dessa competência. Nesses níveis mais básicos, olhando aí as estatísticas que vocês produzem, o que está melhorando? É, principalmente, a gente... É a geração mais jovem que está chegando, melhor qualificada, ou tem também um movimento dos adultos que conseguem, já com 20, 30 anos, correr atrás do tempo perdido e melhorar seus indicadores? Talvez esse seja o nosso maior desafio, né? Eu acho que, assim, a grande melhoria está acontecendo por incorporação de pessoas com maior escolaridade, e, portanto, quanto mais jovens, mais, de fato, elas estão reagindo bem ou demonstrando boas habilidades no teste. A educação de adultos hoje no Brasil tem um desafio gigante de incorporar pessoas de 30, 40, 50, que não tiveram acesso quando deveriam e que hoje têm vontade, ou que tiveram acesso, fizeram, terminaram, digamos, o primário da época, às vezes terminaram até o ginásio, mas querem avançar. E a gente tem hoje quase metade da população que está na educação de adultos são meninos de 17, 18, 19, 20 anos, que tiveram um fracasso escolar muito recente e que hoje estão fazendo de novo, fazendo nessa idade, o fundamental que deveriam ter acabado 3, 4 anos antes. Então, não é aquela população que está afastada da escola há muito tempo. Nós estamos muito ainda frágeis nas nossas políticas públicas de educação de adultos. E essa é uma, eu acho que é uma falha muito grande, não só por essa população, que tem o seu direito de, enfim, aprender e poder, com isso, construir um futuro mais concreto, mas também o impacto que essa população teria sobre a geração mais nova ainda. Uma das variáveis que fica mais clara na aplicação do INAF é que aquela pessoa que cresceu num ambiente letrado, independente da condição econômica, independente da condição de escolaridade até dos pais, mas que teve acesso a livros em casa, que frequenta uma comunidade que tenha condições de apoiar esse letramento, ela se dá melhor do que outra, na mesma escolaridade, que frequentou o mesmo número de anos na escola, mas não teve essa condição. Então, se a gente conseguisse fortalecer esse pai de 30, 40 anos, com certeza a gente estaria fazendo, acelerando a nossa curva de melhora duplamente. Uma outra coisa interessante do indicador de vocês é que a gente consegue olhar por níveis de escolaridade, como está a alfabetização nesses quatro níveis que vocês traçaram, pensaram por escolaridade. E uma coisa que, olhando os dados aqui, me assustou um pouco, quando a gente olha, mesmo quem tem ensino superior completo, você teve ali na década passada, nesse período de 2001, 2011, inclusive uma queda na proporção de pessoas com nível superior e que, pelo indicador de vocês, são considerados plenamente alfabetizados. Por que isso está acontecendo? Qual a hipótese que vocês levantam? No nível superior, como a gente sabe, aumentou muito o acesso também ao nível superior. Só que é um perfil diferente de alunos. São alunos que já são desta leva, do maior acesso mesmo, do acesso mais democrático e que estão chegando, muitas vezes, pela primeira pessoa daquela família a chegar ao nível superior, muitas vezes até mesmo ao ensino médio. Elas vêm de contextos mais desafiantes. Elas fizeram uma escola, que é essa que a gente acabou de comentar, que não está sendo capaz de garantir esse preparo. Então, apesar de ele chegar no nível superior, ele chega no nível superior com menos competência. É mais gente, é muito mais gente, mas, na média, são pessoas menos preparadas até e com menor domínio em certas habilidades do que o grupo mais elitário que estava no ensino superior antes. Isso é o que está acontecendo, é isso. Mas eu acho que o esperneamento tem que estar nas etapas anteriores, para que eu consiga chegar no nível superior em condição de exigir uma escola melhor. Então, acho que a gente tem que ter um horizonte muito curto de tolerância para essa entrada mais débil. Vamos deixar chegar, mas é muito pouco tempo. Se a gente vai se acomodando, é que nem quando a gente criou o INAF lá atrás, um pouco a sensação de dizer, está tudo resolvido, eu levo 10 anos para acordar que estou fazendo uma bobagem. É importante acordar mais rápido e acho que já está na hora de fazer isso. Olha, Ana, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você de casa que nos assistiu. E a gente volta com mais um programa entrevista nessa série que discute os desafios de ensinar nas suas múltiplas linguagens. Tchau, tchau.